E aí galera, beleza? Seleirelles, mano, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, galera Hoje tô trazendo pra vocês aí mais um vídeo, mano, de Pokémon, galera Só que não é um Pokémon qualquer, mano, aquele Pokémon comum e que eu sempre postei aqui no canal, né? Bom, mano, dessa vez eu tô trazendo pra vocês aí o Pokémon Expresso Beta, galera Eu não sei se eu vou tá conseguindo trazer ele sempre pra vocês aí, mano Mas sempre que eu puder eu vou tá postando ele aqui pra vocês, beleza? Então só peço uma ajuda pra vocês, mano, que vocês se inscrevem no canal aí Deixa o like, beleza? Compartilha o vídeo com seus amigos aí E se você conseguir baixar, mano, já se inscreve no canal aí porque não custa nada, né? Vocês também tá me ajudando aí e eu vou sempre tá tentando ajudar vocês aqui, beleza? Como eu disse, eu não sei se eu vou conseguir tá trazendo pra vocês sempre aqui o Pokémon Expresso Beta, beleza? Mas pelo menos dessa vez aí eu vou tá colocando ele disponível pra vocês estarem baixando aí, galera Eu não vou conseguir tá mostrando ele agora porque eu tô sem root no meu celular, beleza? Eu troquei de celular e tô sem root, mano Então eu vou tá só deixando um vídeozinho demonstrativo aqui pra vocês Depois desse que eu estiver falando aqui eu vou deixar um vídeo demonstrativo aí Pra vocês tá vendo que eu não tô brincando, galera Com o Pokémon Expresso Beta, é sério, mano Então eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo pra vocês aí, beleza? E não se esquece, mano, deixa seu like aí se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve, beleza? E se você for inscrito, mano, só aguardar aí que logo que eu puder eu tô trazendo novamente aí As atualizações do Pokémon Expresso Beta, beleza? Então é isso aí, mano, fica com o vídeo aí E até o próximo... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti